MÚSICA Segurança para o nosso trabalho Nós estamos aqui para protestar Para chamar a atenção dos deputados Do parlamento Para que incluam também a gente Na PL 075 Barra 2023 Nós precisamos ser vistos Precisamos ser lembrados Para chamar os companheiros que estão em casa Para que compareçam também Hoje no decorrer do dia Para que possamos visitar Cada gabinete desse parlamento MÚSICA